Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o nosso história e repertório de hoje é sobre o Balé Lafimau Gardê como prometido na nossa última live. Se você não assistiu a nossa live em comemoração aos nossos 50 mil inscritos, por favor, assinem. Ele tá muito legal, eu adorei, foi super especial. E já que vocês pediram lá e pediram em muitos outros lugares também, hoje a gente vai falar sobre o Balé Lafimau Gardê. A Filha Mal Guardada ou A Filha Mal Criada é a tradução dada pra esse Balé. Ou seja, já nesse nome aí você já pega o nairo da coisa, entendeu? Já pega o espírito do Balé. Lafimau Gardê é um Balé cômico, então ele é engraçado, tem personagens muito engraçados, cenas engraçadas, então ele é mais focado pra isso, não é tão dramático. E eu acho super legal, porque geralmente nesses Balés é que a gente encontra os personagens mais carismáticos dos Balés de repertório e eu adoro pra dar uma cindada, meninas, que não é uma cindada, esse tipo de Balé é que você tem que procurar, tá? O Balé tem três atos e a sua estreia foi em 1786. Tá certo. O que torna ele um Balé, o Balé, né, mais antigo que as pessoas ainda dançam hoje. Ou seja, de todos os Balés que ainda são apresentados em teatros, Lafimau Gardê é o Balé mais velho. Por conta disso, ele é um Balé muito alterado. Então ele já foi remontado várias vezes, teve muitas versões. Na versão original da coreografia desse Balé, o coreógrafo foi o Jean Doberval. Mas a versão que a gente conhece hoje, que é mais famosa e que as companhias remontam hoje, é do Frederic Ashton. E a música é do Ferdinand Harald. Gente, essa música, essa música, desses lá, ó, muito carregado. As musiquinhas desse Balé, elas entram dentro de você com uma força que pode tirar depois. Eu quando ensaiava a repertório da Lafimau Gardê, ó, dormia com a música aqui, ó. Enfim, vamos para a história, o enredo, o babado, a treta e a confusão. Simone é uma viúva dona de uma fazenda, que também tem uma filha, chamada Lizzie. A Lizzie é o tipo de menina... Como que eu vou dizer? Fogosa. É a menina esquentada, que não para quieta, que tá sempre armando confusão, que às vezes não leva as coisas a sério. Enfim, e a Simone não acreditava muito no potencial dela de ser a herdeira da fazenda, de cuidar da fazenda, enfim, dar continuidade para a coisa. E também, para dar um pouquinho de jeito na personalidade da Lizzie, a Simone quer porque quer casar ela com a Alain. Alain. Gente, vocês desculpam, porque... Tem um I no nome desse cara, que eu tenho dificuldade, me perdoem. Ela quer casar a Lizzie com a Alain. Alain. Desculpa. Digamos assim, que ele... Não é muito... é meio bobão, é meio... sabe? Só que ele é rico. E aí já gera. Por quê? Porque em alguns textos que eu li, eu vi que a fazenda não estava em bons lençóis. Não estava bem nas pernas, sabe? Então, a Simone viu aí uma oportunidade de matar vários coelhos com uma cajadada sua. Porém, Dona Lizzie com uma boa foguentinha, uma boa... Não quer se casar com o Alain. Alain. Enfim. Ela quer se casar com o Colas, que é um aldeão pobre que trabalha na fazenda. E por quem ela se apaixonou. Muito bem. Está acontecendo a festa da colheita, onde todos os camponeses estão ali comemorando tudo que eles conseguiram fazer e trabalhar. Aquela cena típica de balé de repertório, nós temos o corpo de baile dançando. No melhor estilo camponês, que conhecemos também em vários balés. E, de repente, começa uma tempestade. E a coisa começa a mudar e acaba que o Alain, que estava Alain, que estava por lá, é arrastado pelo vento. Ou seja, o vento leva ele. Aí você já vê que não é uma pessoa... Ah, voada a pessoa. Bobão. Então, nisso, nessa coisa que está acontecendo e tal, a tempestade começa a aumentar. E a Liz e a Simone vão para casa. E a Simone tranca a Liz dentro de casa, para que ela não saísse. Porque ela sabia a filha que ela tinha, entendeu? E aí o Colas aparece. E aí o Colas aparece. Ele e a Liz e a Liz se beijam, trocam os seus lenços, né? Toda uma cena romântica. Dona Simone chega, percebe que tem alguma coisa errada, que ela está suspeitando que algo de errado não está certo. Vai e tranca a Liz no quarto dela. Só que ela não sabia que era lá que o Colas tinha se escondido na casa, entendeu? Então os dois, eles estavam lá juntinhos. E nisso estava todo mundo, inclusive o Alain e o Thomas, que era o pai dele, se preparando para o casamento. E aí o Alain vai buscar a noiva dele lá na casa dela, a Liz, né? E encontra ela escondida no quarto dela com o Colas e ela já vestida de noiva. Nesse episódio aí, eles imploram para a mãe, para todos que estavam ali presentes, todo mundo que pudesse dar a força, eles pediram para que a mãe da Liz deixasse eles finalmente se casarem. Depois de muito insistir, de pedir ajuda para os amigos que estavam lá, pedir ajuda do tabelião, acho que é tabelião o nome, é, acho que é, ajuda do tabelião. E depois de insistirem muito, 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 a Simone cede e eles acabam se casando. E ficando juntos. E assim, o balé termina com uma grande festa de comemoração. Como a maioria dos balés, né? Acho um balé, assim, muito bonitinho, muito divertidinho. E cômico, então os balés cômicos, eu acho que eles têm o poder de fazer a gente se afeiçoar pelos personagens. E eu acho bem legal isso, eu acho muito fofinho. E acho que é isso. Esse é o seu balé favorito? Conta aqui pra mim. E comenta aqui embaixo também qual deve ser o próximo História Repertória. Se você gostou do vídeo, por favor, me deixe seu like. Compartilha ele com seus amigos do balé, da sua escola, do seu grupo, enfim. Manda pra todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijão pra vocês e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.